Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Brunão, hoje estamos aqui para jogar novamente Dreamfall em Vila do Chaves E dessa vez a gente vai zerar o Brague Night aqui, vamos lá sem perda de tempo A bateria não vai durar muito tempo, então a gente vai pegar mais bateria aqui rapaz A gente vai jogar aqui, eu estou jogando aqui a terceira vez em vídeo com vocês Dessa vez eu vou zerar essa parada aqui, já estou ligado mais ou menos onde está tudo Então vamos lá sem demorar, sem se perder, tem mais bateria nessa sala aqui Vamos lá, abre a porta aí, boa garoto, pega a bateria e sai fora, não tem nada para mim aqui Vamos pegar o chapéu do seu Don Ramon, que está aqui Ok, está nessa cozinha aqui, os itens aparentemente não mudam, eu joguei duas vezes, essa é a terceira Até agora nada mudou de lugar, vamos lá Ou só porque eu falei, ah não, o chapéu aqui está aqui, não mudou não Beleza, então vamos sair da casa aqui Beleza, sai tranquilo Deixa eu ver o que dá para puxar aqui Tirar esses itens daqui Olha como o cara está forte, tomou biotônica hein filhão Vamos lá, tem nada, tem uma chave aqui para dizer que não tem nada Essa chave sempre está aqui, pega aqui bonito Vamos entrar aqui na casa do tesouro E vamos ver o que tem Tem nada também, eu sei que a bola dele está na cozinha, a cozinha para cá Vamos lá, vamos entrar aqui na cozinha Vamos lá mamãe querida Boa garoto, pegou bonito Já volta marotamente, vamos embora daqui Que eu não estou afim de confusão Vamos lá, tranquilo Vamos para a casa da bruxa agora Vamos lá Outro gato Vamos embora Pilha A vassoura está nessa outra porta, não é nessa Opa, calma aí que agora me perder Não, é nessa aqui A vassoura aqui, já pega maroto Já vamos embora da casa também Estamos bem tranquilos, não tomamos nenhum susto ainda Vai vir agora o senhor barriga aí pesado Com certeza aqui Primeiro vai ficar tudo preto, é lógico Como sempre acontece Agora a gente vai vir para cá Vai vir o barriga de paletó aqui Corre dele, não vai dar, ele vai pegar de qualquer jeito Beleza A gente continua reto O batimento ainda está bom Deixa eu ver Aqui não tinha nada Só bateria também Se é que tem bateria Que eu nem lembro direito A bateria ainda está boa Beleza A gente vem para cá Aqui atrás da casa do seu madruga Tem uma fonte dos desejos aqui Com água e tudo Aqui tem uma chave Que eu descobri só no final do outro vídeo Já cá tem maroto Nessa outra aqui Não vai ter nada Não vai ter nada nessa casa Pelo que eu me lembro Tá, então vamos continuar Continuar reto E vamos para a próxima Vamos aqui Vamos para o outro pátio Que é o terceiro pátio Que é um pátio que pelo que eu saiba Nunca apareceu no Chaves Uma invenção que eles fizeram aqui Mas enfim Essa primeira porta Ela é bloqueada com chave Mas ela vai abrir Porque eu tenho a chave Então a gente vai entrar Foi aqui que eu morri da outra vez Não tenho boas lembranças Vamos invadir Opa É o Chaves, maluco Que isso Essa é a casa do Chaves Então Chaves de Lúcio Seria a casa número 8 Então Ok, vamos entrar aqui O Chaves ainda não tinha visto Ok, não tem nada Então vamos entrar nessa outra porta Que está encostada com essa aqui Beleza Aqui tem que ter item, filho O que é isso? Opa Marreta do Chapulim Muito bem Muito bem Só falta a maleta de aluguéis A maleta de aluguéis Eu já peguei da outra vez Então não falta nada Vamos voltar Para a sala principal Aqui aqui Sala não Nossa, ia falar galpão Voltar para o pátio principal Aqui vai ter o seu barrigo pesado Ele vai estar ali Fica ligado Que ele vai estar ali Acho que dá para entrar aqui antes Beleza Bateria Preciso de pilha Preciso de pilha Cadê essa pilha? Cadê a bateria? Caraca Só falta perder Por causa de bateria Aí é ridículo mesmo Não Boa Garoto Na hora exata Não tem nada nessa casa Pelo que eu me lembro Vamos para a última Casa E o seu barriga Vai estar por aqui Já estou ligado Que ele buga Fica ligado Fica vendo Olha bugado Se liga na bugada Cadê ele? Cadê ele? Não aparece Ah se liga Ele está correndo Sozinho Sem cabeça Ai 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 Não essa merece Ele vai vir Ah não Filha das putas Não se liga Olha onde ele vem Olha Aí ele buga Aí ele buga Aqui Mas ele fica rodando Ele pega Por um tempo Muito foda Vai Beleza Vamos para a última casa E vamos finalizar Essa bagaça aqui Que está na hora Já né Cadê a maleta De aluguéis Opa Pilha Na hora certa Também Maleta Aê Felizmente Foi apenas um sonho Obrigado por jogar Não deixe de visitar O canal dos criadores We make a game E me sujei games Os caras que fizeram o jogo Ficou bem massa Por sinal Parabéns para vocês Que fizeram o jogo Muito legal pessoal Zeramos o jogo Está aí Eu falei que ia zerar E está aí Dito e feito Então é isso aí Se vocês gostaram Deixem seu like Seu favorito Se quiserem jogar Vai estar na descrição do vídeo O download do jogo Vocês baixam E podem jogar aí Tranquilamente É isso aí E até mais